O que é isso? Ele duplicou meu disquete, duplicou tudo, beleza? Então deixa eu já ver aqui nessa caminhonete aqui Opa, já tem ETs aqui pra eu poder tá levando depois, beleza? Eu fiz uma minissérie de 3 vídeos, tá galera? Pera aí, deixa eu quebrar aqui, ó Tem que quebrar aqui, beleza? Fiz uma minissérie de 3 vídeos De dicas de invasões aí pra você poder tá assistindo Vai tá na descrição do vídeo aí, beleza? São dicas muito importantes aí pra você poder tá invadindo Eu já tomei a sopa lá pra poder fazer menos barulho aqui Menos barulho aqui na invasão Então provavelmente vai dar pra eu abrir todos os baús aqui, beleza, galera? E vou mandar um salve aí, galera Pra geral aí, ó Deixa eu... Cadê? Mandar um salve para o King Soares Fênix Dourada Deilão Vlog Guilherme Costa Jorge Gomes João Vitor Oliveira Mega P.E.K.A. Asilados.com E Only Killers Beleza, galera? Tamo junto aí Valeu por acompanhar o canal E finalizei aí essa sessão De salve nos vídeos, tá galera? Tá dando confusão aí, beleza? Então vamos abrir já esses baús aqui Valeu lembrar aí que tem o link do grupo do WhatsApp Também pra você poder tá entrando Vai tá grupo 1, grupo 2, grupo 3 Tá? O 3 ainda tá vazio 1 e 2 provavelmente aí vai tá lotado É... E o que acontece? Eu quebrei ali, tá galera? Porque não dá pros zumbis virem até aqui Dá um certo lag, ó Deixa eu atrair eles pra cá Que aí o cachorro mata eles, ó Cadê? Mano, base muito tranquilo aqui Pequena Do jeito que eu gosto, ó Agora é só deixar o cachorro matando ali, beleza? Não tem segredo E já abri todos os baús aí da base Então base perfeita Eu vou mostrar os itens aí que duplicou Deixar o cachorro matando ali mesmo Vou deixar eles aí parados Porque eu vou dar uma olhada aqui Enquanto o cachorro vai matando É, ele vai mordendo ali Ó lá, show de bola Já vou pegar minhas coisas Eu vou deixar um print aí, tá galera? É dos itens aí que eles... Ó, já duplicou tudo Duplicou tudo Vou colocar um print aí Dos itens que eles me levaram Beleza? Pra ficar mais fácil aí pra você De bola Já peguei esses itens aqui Tudo duplicado O cachorro ali mordendo Vai lá que foi Trinta carteiras, ó Tudo duplicado Ficou tudo lá na base Beleza? Vou pegar esses itens aqui primeiro E depois... Deixa eu vir pra cá Quebrar esse aqui Não vai vir mais nenhuma horda não E se vir o cachorro da conta ali Vou até trazer um biscoito pra ele Mano, tem até uma TV aqui Ó lá, deixa eu pegar esse biscoito Vou colocar lá na moto Beleza? Acho que nem vai precisar De eu morrer aí na invasão Tá? O cachorro já tá ficando cansado ali Pera aí, vamos quebrar mais um baú E é isso, ó Minhas granadas Vou colocar todas essas coisas De gelar na moto Que aproveito E faço a eliminação Dos biscoitos que ficaram aqui Beleza? Aqui Tá, você já vai ser na puncada mesmo Você já era também Pera aí O cachorro da conta do restante aí Vai cachorro Mata ele aqui Aqui, ó Aí, mais uma já era Beleza? Essa já foi eliminada Suave Deixa eu colocar aqui a gasolina As carteiras Eu coloquei essas armas aqui, ó Só o lança granadas que duplicou Beleza? Essas outras aí que eu coloquei Disco, a K-47 Deixa eu colocar aqui Então praticamente É, duplicou tudo Tudo Beleza? Será que eu vou deixar pra trás? Acho que eu não vou nem morrer aqui na invasão Não vou nem quebrar mais nada Você pode tá quebrando aí tudo Deixa eu ver Vou deixar essa garrafa pra trás Levar essas madeiras Levar essas madeiras Isso aqui Itens de farm Beleza Se encher meu inventário Eu morro na invasão, hein? Se encher meu inventário Eu morro na invasão Deixa eu ver Eu acho que eu vou morrer na invasão aqui Pra poder levar tudo Tem muita coisa aqui, mano Deixa eu colocar essa gasolina lá Deixa eu ver se tem espinho aqui Eu acho que eu vou atrair mais uma horda aqui Espera aí que ainda tem coisa aqui, ó Deixa eu ver Beleza? A base pequena Mas com muitos itens aí, ó Deixa eu colocar já isso aqui pra cá Beleza? Liberou mais um espaço aí Então é isso Deixa eu colocar esses itens Que duplicaram pra cá, ó Todos os itens que duplicaram Fio de bola Eu vou quebrar aquelas outras bancadas Deixa eu ver se tem espinho Não tem nenhum espinho por aqui Vou quebrar essas bancadas tudo Que aí eu chamo mais uma leva de zumbi Beleza? Já era isso aqui Já era? Vou quebrar logo tudo Já era? Destruir a casa aqui do cara Já era? Pronto, é isso Beleza Agora eu vou atrair eles pra cá, ó Vem pra cá zumbizada Pra não me dar lag O cachorro vai cuidando aí dos que conseguir Já tá ficando cansado Já era também Ele matou todos, né? Eu vou fazer a eliminação aqui deles Eu vou morrer na base, beleza? Deixa só um aí pra contar a história Deixa eu dar uma travada geral agora Pera aí Aqui já dá pra acertar eles Deixa eu vir um pouquinho mais pra trás Aí Já tá bom Pera aí que ela vai um pouquinho pra frente Ah, mas não tem problema me acertar não Porque eu vou querer morrer na invasão mesmo Só vou ficar por aqui mesmo Pra não Não dar muito dano Aí tem outra ali que nem me viu, hein? Deixar ela do outro lado Desse zumbi rápido aqui Vem cá Tem mais um ali, ó Só sobrou um enxado E quebrou minha arma também Pé assim no soco mesmo Mais uma já era Beleza Show de bola Agora vou lá guardar os itens Sucesso Já voltei aqui na base Agora vou pegar esses itens aqui que ficaram Tá, vamos guardar tudo Vou colocar tudo ali no baú de duplicação Que eu já mostro pra vocês Alguns que ficaram ali Cadê? Cadê? Beleza, que meu cachorro também ali até reseta Eu coloquei tudo aqui, ó Deixa eu jogar tudo pra cá Olha lá, os itens tudo aqui, ó Beleza? Nossa senhora Depois eu volto aqui com vocês Deixa eu lá pegar o restante dos itens que ficaram Já aumentou pra 7 dias E aí galera O vídeo aí ensinando como aumentar Os dias da invasão Aí vai tá tudo na playlist aí Na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá voltar pra fazer essa invasão aí Terminar ela E a base está ali, ó Não tem segredo, beleza? Esse esquema aqui Fazendo pra vocês aí Pra mostrar que funciona E agora vamos lá Pra poder pegar o restante dos itens Que ficaram na base Já era o nível de barulho muito baixo aqui Também por conta da Da sopa lá de peixe Que eu ensinei pra vocês no vídeo Qual que é No vídeo anterior A gente conseguiu aí Reduzir o barulho na invasão Então vou pegar aqui as minhas coisas Pera aí Vou tacar Beleza Será que essa minha roupa já era, né? Mas não tem problema Não tem nenhuma outra aqui Deixa eu colocar essas coisas na moto Deixa eu ver se dá pra pegar Depois eu pego isso aqui Deixa eu já Abastecer a moto aqui, né? Pra colocar os itens Colocar aqui Levar todos os meus Circuitos Essas coisas aqui Isso aqui é difícil pra duplicável Porque eles sempre levam Tá Deixa assim então Já encheu a moto de novo Só pode morrer uma vez Na invasão Tá, galera? Pra quem tem Tem dúvida aí Só pode morrer uma vez Beleza? Só não pode Morrer de novo não Senão a base some Então vou pegar aqui O circuito Só por tanto de coisa Mano, sério Tô Esse aqui Esse aqui Pilha Não Só tem uma Se tivesse mais de uma Até pegava Encheu o inventário Ainda tem coisa Pra colocar aqui 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 Qualquer coisa Deixar tá dura pra trás Não tem problema E é isso Mano, vou levar até Essa madeira Vamos levar tudo Mano Vou levar esse aqui Beleza É Levar madeira também Vamos ver Aqui eu acho que já era Comecei aqui tudo E galera Na descrição do vídeo Também vai estar O link do canal Parceiro Que é o Prister Games 2019 Dá um salve Lá no canal dele Grava vários vídeos De last day Também Beleza Tá desde o início Do canal Acompanhando Então é isso Beleza Galera Não vou levar mais nada Que tem aqui Quebramos baús Tudo Deixa eu ver Esses itens aqui Se vê alguma coisa É ver pedra Aqui Não vou levar Deixa eu ver aqui Se vê alguma coisa Interessante Não Quebramos as bancadas Tudo aqui Pera aí Que tem outra Aqui Também Nada Madeira É mas Não vou trocar madeira Por nada Que tem aqui Beleza Então foram esses Os itens aí Duplicados Vou voltar lá na base Não tem mais nada Pra cá Essas coisas aqui Não vou abrir não Olha Tinha espinho ali Eu nem vi os espinhos Viu espinho Não poderia ter chamado Aquela horda de zumbi Mas não tem problema Também Olha Tem um circuito Aqui Deixa eu ver O que eu posso Vou trocar Esse um circuito Por isso aqui Caramba Agora que eu tô vendo Os espinhos ali Por que vocês não falem Vocês viram os espinhos Ali e não me falaram nada Que que é isso Então vamos voltar Na base Deixa eu dar uma última Só tem 4 baús Não tem nada Base sucesso Show de bola Não tem mais nada Pra cá Então vou voltar Na base Nossa mano Deu uma volta Do caramba Onde eu fui Vou lá na base Pra ver os itens Que duplicou Olha lá 7 dias E galera Tem a dica Que nem eu falei Pra vocês Na descrição Do vídeo De como tá Aumentando Os dias Da invasão Beleza Então vai tá Na descrição Do vídeo Pra você poder Tá acompanhando Uma minissérie De 3 vídeos Vai ter uma playlist Dicas de invasões Beleza Então vamos entrar Na base Que eu vou mostrar Pra vocês Os itens Que duplicaram Em segurança Aqui na base Mais uma invasão Realizada Com sucesso Deixa eu ver Aqui só tem Só a granada Que duplicou Deixa eu Colocar esses itens Pra cá Vou jogar Tudo nesse baú Que tem aqui Cadê Vem tudo pra cá Deixa eu tirar Esses itens Do meu inventário Beleza Então é isso Vamos pegar Os itens Só os itens Que duplicaram Ó Esse aqui É meu baú De isca Tá É Vocês viram Aí Eu coloquei O print Dos itens Que eles Me levaram Colocar aqui Os itens Que eu sempre Coloquei Pra eles Levar E duplicar Beleza Aqui Essa placa De aço Também Acho que Foi só isso Deixa eu ver Deixa eu Colocar aqui A minhada Beleza Deixa eu Colocar os cachorros Aqui Tá Duplicou Esse aqui Duplicou Tudo Beleza Duplicou tudo Eu coloquei Só dois Esquete Vai ter Colocado Até mais Mas não tem Problema Deixa eu Sair daqui Então Tá aí Galera Todos os itens Duplicados Beleza Show de bola Invasão Base pequena Consegui Aí Pegar todos Os itens Não gastei C4 Não gastei Machado Coloquei Machado De ferro Lá Já Pra Quebrar Rapidamente E fiz O ingrediente Da sopa Que ele Reduz Por 10 Minutos Ali O barulho Na invasão Beleza Vai tá no vídeo Explicando aí Que sopa é essa Assiste lá Acompanhe lá Vai tá na descrição Se assistiu até aqui Se inscreva no canal Marca as notificações Deixe sua avaliação No vídeo Beleza E eu te espero No próximo Falou